Música Cavaram no pé de pau Calma, calma meus amigos Vem aqui, vocês estão levando Esse morto pra onde? Aqui não é morto não, moço Aqui é um preguiçoso mesmo Preguiça, porque onde a gente mora é assim moço Quando cabe é preguiçoso Vagabundo, não quer nada A tua vida, a gente enterra logo E dá um jeito, bora, bora Bora, 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 bora Pera aí, pera aí, rapaz Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tenho uma fazenda Que tem 300 hectares de pé de amendoim Aí eu tô pensando Porque a gente não pega esse cabra Leva lá Aí ele come tudo até ele morrer Vem cá, meu irmão Esse amendoim é com casca ou sem casca? Ah, como é com casca? Oxe, então pode me enterrar mesmo Porra de amendoim com casca Ô preguiça, cara Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei 5, 4, 3, 2, 1 Eu tô orando pra que o carnaval de 2021 não seja cancelado Pera aí, amor, pera aí O que foi pra beber? Eu tô passando mal Rapaz, vim aqui, foi o que que aconteceu? Eu tô sentindo uma coisa estranha aqui no meu corpo Eu vou chegar com vontade de cagar Eu falei pra você Pra mim comer a carnaval É isso, não é isso aí É o que, rapaz? Eu anjo que eu tô morrendo Não fale, não Eu anjo que eu tô morrendo Não fale, não fale, não Você tá vendo isso, amor? Deus sabe que tá repreendido É a morte chegando Não fale morte, não A morte tá chegando Para! Eu cheguei É a morte mesmo Morro, morro que larga minha mulher Eu vou na miséria Infelizmente, eu vou ter que levar Você vai levar, você vai levar No caneco, larga minha moleque Larga minha moleque Eu vou lá Chegou a minha hora E você tem que aceitar isso Eu te amo Mas eu tô querendo Perdeu É melhor aceitar Que dói mesmo Eu vou levar sim Pode tirar isso, amor Ele não tá vendo, não Ele tá quase morrendo sufocado Mas vem cá Será que ele acreditou mesmo, hein? Nossa, claro Ele é muito burro, meu filho O nosso plano é infalível Agora eu vou te levar Pra um matador Ai, eu paro Corno Sempre a última a saber Eu sou o Enquerroca Quem manda nessa zorra aqui Sou eu, meu irmão O seu escofou e neguinho Que é? Se saia, rapaz Se saia, rapaz Safada Safada Você sabe quem eu sou? Você é o cabeça de tubarão martelo Não tem saia, rapaz Filhote de frio Quem manda nessa zorra aqui Sou eu Mas você é maluco E você? Colé mesmo Vai passar mal Vai ver bicho comigo agora Não entendi Vai ver bicho agora Colé Colé, meu irmão Vem, vem Peraí Vou comer de água agora Larga essa merda Larga essa merda E agora? Você não vai fazer nada não, hein? Pra você ver quando o cara não tem sorte mesmo, né, véi? Eu perdi minha mulher Eu perdi meu emprego Vem a desgrama Ainda tomo meu veneno Vim por aqui, velho Se achou que nós tá fraco Se arrasou que nós tá forte Quem achou que nós não tá forte Minha porra Chegou Peregrino Chegou Chegou É a solução Pra resolver o presente O presente Pra resolver o presente Pois o passado não existe mais E o futuro ainda existe O futuro ainda sabe as palavras Perai Eu vim aqui pra resolver a solução desse bairro Esse é o nome Ô, peraí, doutor Você não é o primeiro que promete isso, não É verdade É verdade Tá me chamando de quê? De falca... É falcatum, não é? Olha, saiba vocês Que neste bolso nunca entrou um dinheiro sujo Ele tá usando um terno novo Não é isso Desculpa, desculpa, desculpa Calma, calma O que eu quero dizer é que eu vim aqui ajudar vocês Qual o problema do bairro? Não, calma, calma, calma Calma aqui, calma aqui Nosso candidato Aqui no nosso bairro, na nossa periferia, na nossa sociedade Tem dois problemas Quais são os problemas? O primeiro problema do nosso bairro é que aqui falta médico Isso mesmo? Faltava médico? Com licença aqui Vai ligar Esse é o barril Eita, doutor Só pega assim, só pega assim Alô, doutor Preciso de um médico Dos bons aqui Como é o nome desse lugar aqui? Aqui se chama o fim do mundo Aqui no quinto dos infernos Junto, ok, já vem de avião você vai chegar? Qual o segundo problema? O segundo problema O segundo problema é que aqui na nossa comunidade não pega sinal de celular do meu... Pau! Pera aí, pera aí, pera aí Ele tá ligando pro médico Esse celular é da NASA Pega aí! E aí